Hoje é comemorado o dia nacional da poesia, palavra que vem do grego e significa criação. A data foi instituída em 14 de março, dia do nascimento de Castro Alves, o poeta dos escravos. E no Rio de Janeiro, o repórter Guilherme Marques está com dois representantes da poesia carioca. Guilherme, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Exatamente isso. No dia da poesia, nada melhor do que, olha só, estar acompanhado de dois poetas nos Arcos da Lapa, lugar clássico da poesia aqui no Rio de Janeiro. Eu vou conversar primeiro com o Ricardo Ruiz, ele que organiza há 10 anos um projeto chamado Trem da Poesia, junto com outro poeta, o Tavinho Paes, que é um recital de poesia no trenzinho do Corcovado. Ricardo, nada mais inspirador do que o trenzinho do Corcovado, né? Olha, a poesia é a própria cidade do Rio. Poesia é vida e o Rio é vida. Tem um poema que eu chamo de Lapa, que diz o seguinte, O Rio é rua, rondamos suas ruelas, ruminamos pelas passarelas, Em cada canto, mubuca, cada encruzilhada, uma vela. O Rio é inspiração pra você. Papo de bar, rende, mão na renda, ronda, um olhar enrola, uma boca sorri, uma rumba rola. Obrigado, Ricardo. Eu tô aqui também com o Mano Mello, que é outro poeta. Tudo bem, mano? Me diz uma coisa, qual a importância de se comemorar o Dia da Poesia? Qual a importância da poesia pra vocês, poetas, e também pra sociedade, claro? É porque a poesia, ela fala o coração das pessoas, das coisas mais recônditas. E é uma arte, todo mundo, em algum momento da vida, e mesmo que seja num momento, assim, de ruptura, de um namoro, uma coisa assim, escreveu uma poesia e jogou na gaveta. Então, tem essa parte da humanidade, é uma coisa, assim, que é inerente ao ser humano. Essa busca da sensibilidade, da coisa mais sensível. A poesia é um reflexo de tudo isso. Todo mundo pode ser poeta, mas você, como um poeta, recita uma poesia curta pra mim, por favor. Poesia é meu totem. Único Deus vivo que me restou do Olimpo. Tá limpo. E amém. Ou então essa outra. Entrou loja adentro e pediu uma peça de terna ternura. A rainha da rosura, dona do armazém, lhe disse, não tem. Tá ótimo, mano. Obrigado. Pois é, Natália. Voltamos com você. Obrigada, Guilherme, pela participação. Ótimo dia. E o Repórter Brasil Manhã termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia. Obrigada, everybody.